Faz aquela parada lá, que eu vou te explicar, você sabe qual que é? O ninja replicar, porque vai ser maravilhoso ver ele fazendo isso. Qual? Faz assim, ó. Tá ligado? Aquela força, força a cara sem respirar. Pra ter assaltar. Peraí, isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor, claro. O boné você bota aqui, ó. É aquilo aqui, ó. Isso só é? Pega a câmera, pega a câmera. Aqui, ó. Vem em mim. Eu tenho que replicar? Vem em mim, o bagulho é aqui, ó. Você vem assim, ó. Ó, ó. Isso aqui é quando você tá no auge do estresse. Sem respirar, tem que fazer força. Nossa, mano, isso aí. Sem respirar. Ó, olha as veias saltando. Caralho, olha isso. Isso aí quando você tá com a morena e não quer peidar. Caralho, Júlio. Faz assim. O cara veio dar risada. Não, não, não. Não olha, não olha. Você olha pra mim. Não olha pra mim, não olha. Tá. Isso aí, poca vez. Nossa, mano, isso aí não é normal. É assim que eu fico, Igão. É. Olha. Nossa. Nossa, olha, está inchando. Caralho, mano, parece um sapo, poca. Começou a inchar, você viu? É você, viado. Isso é você. Eu já sou inchado, viado. Meu Deus. Agora eu quero um ninja. Pega aí, o ninja vai fazer. Ele vai explodir, viado. Como é que eu faço? Ó, você vai fazer assim, ó. Você pega a respiração. Tampa a respiração. Isso, só faz força. Tá indo, tá? Deixa comigo. Deixa eu falar. Tem que usar o boné? Dá o boné aí. É, o boné. É o meu filho, isso pode tampar o cabelo. Você é careca. Você parece minha cachorra Tatinha, quando ela depilava. É. Sua cachorra. Depilava é foda. Depilava virilha. Depilava. Olha aqui. Eu sei. Eu tenho que olhar pra lá? É. Faz muita força. Segura aí que faz força. Sem respirar, sem respirar. Vamos lá. Esses caras vão cagar aqui, velho. Olha lá. Ele é assim naturalmente. Pera aí. Sinta. Vandíbula de jacaré. Eita a boca. O cara vomitou. Caralho, o Mitch, que é foda. Caralho, o Mitch. Caralho. O cara esqueceu. A pior competição do Brasil. Escorreu uma lágrima muito sincera. Ela desceu com tudo. Lagrimona buggy jumper. O que você não viu? Na hora que eu olhei pro Mitch, ele fez isso, ó. O Lee já viu. O cara fica feliz, ele vomita. Ai, caralho. Quando ele dá muita risada, ele engasga. É doigão. Nossa, o banheiro tá podre. Tá, mano. Esse aqui tomou muito sol. Mano, você foi muito bem. Foi, foi legal. Foi uma entrega. Eu não consegui me ver. Ai, eu me pego. Começou a me dar. Saca quando você abre. Ah! Saca quando você abre o livro de ciência, tem o corpo humano lá sem pele. Só a pele, né? É. Ah, você tá certo. Só os músculos. Ah, é. Foi uma aula de anatomia aqui, ó. Sobe pra cabeça isso aí. Eu tô chorando. O barato dá um tesão, né, mano? Eu tô com tesão, mano. É, mano. O barato exige. Calma aí, eu acabei de fazer. Eu quase explodi. E você tentou fazer? Na hora que eu comecei a vomitar, eu comecei a fazer. Eu vou aproveitar esse momento. É o meu momento. Vamos lá. Foda-se. Vai, bicho. Tô chorando, mano. Faz, Zingão. Faz, Zingão. Só falta você. Faz, faz. Traz a câmera. Traz a câmera. Mano, só segura a respiração em força. Não olha pra gente. Olha pro telhado, sei lá. Vocês sabem fazer massagem cardíaca, qualquer fita? Sei, sei. Mano, primeiro socorro. Vai lá. Vai. Isso aí quando era mais criança fazia pra virar super saíradinho. O cara fez o barulho do gordão do Technical Fighter. Olha isso. Dá aquele gemido, né? Olha os chumas. Caralho, tá ficando rosa. Faltou o grito, né? Isso era quando nós era criança, velho. Pode desvair, hein, viado? Não, é. Eu quero ver o mítico, velho. Olha, jamais só assisto em casa, hein? Jamais só assisto em casa. Imagina a mãe chega e tá a galera no computador e se... E a mãe pulando da cama. O que que foi? Deu uma cãibra. Olha o véi. Nossa, ainda bem que eu não. É do jogo? O cara deu cãibra. Meu Deus. O cara esticou o pescoço, puxou a panturrilha. Eu exigi tudo, meu Deus. Eu exigi tudo. Ele, desculpa, corpo. Desculpa, eu exigi muito. Ai, mano. Muito tesão. Vai. Ele aflora. Nãããã. Nããã. 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 Nãã. 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 Caralho, é muito foda, né? É muito foda. Caralho, barato. Nossa, mano. Cara, isso dá tesão. A cara do engano. Ai, meu Deus do céu, mano. É bom gritar, né? É bom desbagaçar. A mais esse grito de poder. Viado, os gritos dele só falta gritar em seguida. Fatality. Mano, é o grito do Mortal Kombat, quando você mata o cara. É o pedagia. Ô, Lítico, faz de novo, eu não vi o cheiro. Calma, velho, que eu tô passando mal. Já, já eu faço. Eu vou mijar na roupa. Eu fiz, mano. Vou mijar. Vai, na volta você vai fazer. Eu já fiz, mano. Tô passando mal, mano. Que isso, mano. Que absurdo, mano. Vem cá, faz aí. Senta aí, senta aí. Faz aí, faz aí. Faz aí, olha o Igor dando risada. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Alguém vem com a câmera. Vai lá, vai lá. Pega a câmera. Só os máticos vão desmaiar aqui, mano. Pega a câmera. Pega aqui, ó. Onde é que eu ligo? Pega aí. Obrigado, Vitão. Bota na geral aqui, ó. Vitão. Ligou. Câmera ligada. É o seu momento de explodir. Pera aí, pera aí. Agora você vai pensar em tudo que te incomoda. Aperta. Isso. Olha, tremendo, velho. Tá porra, tá ficando rosa. Tá ficando rosa. Ó a veia na testa. Ele tem a veia na testa. Brincadeira, meu. Ô, louco, galera. Não, ruim, ruim, ruim. Não fez, não fez. Eu vou desmaiar, mano? Vai, vai, vai. Tá bom, nariz, tá bom, nariz. Tá bom, nariz. Não, não precisa segurar. Ele não consegue. Tá ficando vermelho. Vai mais, vai mais. Olha. Aí, aí. Lembrando, jamais repitam isso em casa, hein? Ele não vai, não funciona. Parece um baiacu. Tá começando. Tá inchando. Nossa, eu vou explodir, mano. Possa, eu vou explodir. É esse o propósito, explosivo. Possa, eu vou explodir, mano. Marqueol. Marqueol. É o meu chapéu de festa, meu. Você pega uma água pra mim. O cara. Eu vim do jogo, mano. Oxi. Eu tô usando a câmera. Caramba, que câmera foda, cara. Olha, com um olho de... Tandera. Ó, agora a câmera ficou boa, hein? Tô chorando de rir, mano. Você é muito legal, né, mano? Primeira vez que eu tô mandando nessa câmera aqui, ó. Ó. Eu viro um pouquinho. Nossa. Deixa eu usar, eu nunca vi. Que foda. Vou filmar você agora, Mítico. Filma aí. Vai lá, explode. Nossa, chegou o seu momento de explodir, seu otário. Nossa, é tudo que nós queremos. Não, tem que fechar a boca. Isso. Calma, não precisa tremer. Pode dar um grito e... Esse, conte. Esse, assim. Eu vou comer teu c... Vixe. Caralho, ó, ó, ó. É uma luta. De lata! Nossa! Meu Deus! Esse cara é profissional. Eu falo que esse moleque é foda. Caralho, cara! Nossa! Fortemente nojento! Oh, meu Deus! Eu sou nojento e perspicaz. Você é especial! Eu sou nojento e perspicaz. Ele vai desmaiar. Caralho, esse cara é sensacional. Cada dia eu gosto mais de você. Eu sou nojento e perspicaz. Corra! Perspicaz, meu foda. Caralho! O cara deu uma catarrata. E o ninja... Mano... Pô, o barato é emocionante, mano. Me dá um... É que eu sinto a... Eu sinto a energia. Eu falo... Não, começou a sair. Apareceu esse escapamento. Ai, meu barriga tá doente. Daquele escarro dragster. O cara deu uma catarrata de jogador de futebol. Sem pôr a mão. Sem pôr a mão, sabe? Ferreira, eu fiquei de imposto. Só sentando. Nossa, mano. O barato voando, fulminante. Eu quero ir embora. Que bocô, rico. Caralho, Mítico. Você é especial, cara. Não, você é especial. Nós somos. Quem tá nessa mesa é muito especial. Porra, que maravilha, mano. Eu sou nojento e perspicaz. Nojento e perspicaz. Olha... Eu não sei nem o que significa perspicaz. Ah, é foda. Eu sei que é foda. Cheio de catarro.